E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner, rapaziada. E hoje estamos aí nos troncos para os trabalhadores, pois é. Hoje estamos indo pegar duas cargas de toras longas, tá? Pra gente poder entregar, então, na pedreira, né? E na área de perfuração. Tô aí com dois caminhões, peso pesado, tá? Sendo que eu não sei se esse nosso primeiro aqui, ele vai conseguir carregar as toras. Por quê? Porque ele é tão alto que... Opa, rapaz do céu, isso aqui dá não olhar pra frente quando anda, né? Ele é tão alto que eu não consigo saber se aquele nosso implemento ali realmente vai conseguir carregar as toras. Porque elas vão ficar meio inclinadas pra baixo. Eu espero que sim. Sinceramente, eu espero que eu consiga carregar as toras com esse cara aqui. Porque senão eu não tô indo até lá pra nada. E é uma viagenzinha meia longa, né? Não dá nada, não. Vamos embora. Esses caminhões aqui que eu tô usando são extremamente fortes. Caraca, fui eu elogiar o caminhão. Ele parou em umas pedrinhas ali. Mas deu, já puxou. Ah, vou meter o... Pronto. Vai. Agora não tem como não vir, né? Bloqueei. Bloquei, não. Ativei o AWD dele. Nacionou aqui e veio por cima das pedras como se não fossem nada. Esse caminhão aqui é muito forte, rapaziada. Eu já usei ele pra fazer algumas outras... É... Algumas outras entregas. E, cara, ele se sobressai em cima de tudo, tá ligado? Ele destrói o mato. Que derruba várias árvores. É um monstro esse bicho aqui. Tanto é que aqui eu vou atalhar. Eu não vou fazer o caminho... Sério, ali ó. Derrubando árvore, ó. Lógico que não. Não são as árvores gigantonas, né? Mas, cara... Destrói com as árvorezinhas. Fácil, fácil. E eu não quero nem saber. Eu vou que vou. Então, vou blocar. É só blocar o diferencial dele. Vou blocar. É só botar a tração na 4x4 que o bicho vem trazendo tudo. E eu acho que eu vou bater no poste, né? Cara, passou, velho. Acredito. Eu achei que eu ia ficar no poste. Às vezes não dá pra fazer esse tipo de negócio de atalhar assim. Porque como eu tô com vários caminhões... Vários caminhões. Eu tô com dois caminhões. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha lá. Por algum motivo aqui lá resolveu ir pra baixo. Amarrei aí. Cara. Vem pra cá, mano. Vem pra cá. Tá vendo, ó? Isso aí que acontece, ó. Aquele diferencial... Não, não quero por aquele diferencial. Ah, claro. Parece que é puxar o guincho. Esse cara tem que sair da frente do poste, mano. Eu não sei porque que ele resolveu entrar no poste. Esse que é o ruim do cara vir com os caminhãozão pesado assim, tá ligado? Aí, tá. Saiu. Agora o problema... Esse aqui saiu do poste. Esse aqui vai querer entrar no poste. Nós vamos lá por fora. Fazer uma volta bem aberta aqui, ó. Se eu consigo fazer ele desviar daquele dali, né? Ah, vai, vai, vai. Vai desviar sim. Passou, passou. Tá. Aí foi de boa. Esses caras aqui estão sem reparos, então, né? Posso vacilar muito. Se não, já viu. Puxar um pouquinho pra ele mais perto. Vou passar pelaquela ponte que eu... Que eu construí, né? Aquela baita ponte que a gente construiu. E isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos episódios, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam, né? Muito importante ir pro canal. Já vai deixando aquele dedãozão no like se você gosta desses episódios aqui de SnowRunner. Se você gosta dos jogos que estão aí no canal. Já vai deixando aquele seu dedão no like pra dar aquela apoio, aquela força. Fechou? Não custa nada. É de graça. E vocês ajudam muito nos engajamentos quando deixam o dedão no like, galera. Então, valeu aí pelo apoio de vocês. Tamo junto. Partiu pra essa nossa loucura aqui que eu tô fazendo com esses caminhões gigantes. Pera aí que vamos fazer clarear aqui porque tá ouço jogar... Ô, rapaz, o que que eu fiz? Aí. Pronto. Seis horas da manhãzinha aqui, pegando. Vamos que vamos. Nosso trabalho. Eita. Cara, se eu tentar dar uma acelerada... Opa, não é reduzido não. É no H aqui. Tentar dar uma nadinha mais rápido. Ô, rapaz, o caminhãozinho foi, hein? Andou rapidinho. Aí. Tá. Agora... Agora eu não conheço nada, na real. Ó, eu nunca vim nessa parte aqui. Vou fazer bem aberto a curva. Se precisar, eu desengato eles. Vamos passar com um por um. Cara, que tenso a situação aqui. Muito tenso. Olha só. Tomar cuidado aqui porque o outro que tá vindo atrás ali não... não sabe o que faz da vida. Às vezes gosta de ficar preso numa árvore ou outra. Então, né? Nossa, olha o eixo do carro. Do carro. Esse caminhãozão ali. Caramba. Beleza, manos. Hora da verdade. Vamos ver... se esse cara aqui... vai conseguir carregar... as toras. Porque são toras longas que a gente precisa. E eu não sei se ele vai conseguir. Então... vamos descobrir isso agora. Tá no neutro aí. Gerenciamento de carga. Toras longas. Olha, ele carrega. Vai ficar... Opa. Fica abaixado, mas carrega. Tá bom. Beleza. A primeira entrega é na... Entregue na pedreira. Represa de Esmalville. Deixa eu ver uma coisa. Abre o mapa. Essa aqui tá... Essa aqui eu selecionei. Essa daqui. Cara, represa de Esmalville. Precisamos viajar pra lá, então. Acessa a represa de Esmalville. Tá. Só que antes a gente tem na área de perfuração. A área de perfuração... Ela fica na represa de Esmalville também. Então a gente vai precisar... Os dois passarem pro outro. Cara, a gente vai precisar viajar pro outro mapa, velho. Pra fazer a entrega. Hum... Ah, beleza. Se a gente vai precisar viajar pro outro mapa... É mais fácil vir por aqui, ó. Por esse caminho mesmo. Tá bom. Então vai ser o seguinte. Desmarco isso aí. Aí. Beleza. Então o negócio vai ser vir... Por aqui mesmo. Aqui essa rota. Vim pra cá. Tem jeito. Nós vamos ter que passar por dentro dessa água aqui toda. E a gente segue por esse caminho. Vai seguindo. Que é o que tem. Chega aqui. E vai... Indo para... Cá. Até chegar na represa. Vamos preparar o outro caminhão então. Vamos botar esse aqui a posto. Pra gente sair daqui, né? Pra não dar ruim. Levar ele bem pra lá pra não ter problema. De tombar. Mas aqui ele é muito alto pra tombar, né? Mas... Não custa prevenir. Tá. Ok. E agora vamos trocar pro nosso outro caminhãozão aqui. Gigantão. Ok. Bora. Fazer o carregamento das torres desse bicho aqui. Cara, eu acho que eu vou deixar esse maluco aqui sempre com a WD ligada agora, hein? Eu acho que o bicho vai pegar. Vai ser fácil não. Gerenciamento de carga. Beleza. E... Já ligo a WD porque nós vamos precisar. Deixa ligado e vamos embora. Com a WD ele andar bem. Não tem porque não andar também, né? Tá. Ok. Tô bem perto. Isso aí tá ótimo, na verdade, essa distância. Trocar. Vamos. Agora é o seguinte. Engata lá. E nós vamos passar com esses dois juntos. Junto. Vambora. Desaproximar aqui, né? E agora, mano? Será que esses dois brinquedos aqui vão dar conta de passar frouxo por aqui? Carregar do jeito que eles estão? Não sei. Vamos descobrir. Mas já vou ligar a tração aqui. Cara, vamos botar pra reduzir da alta já, mano. E vamos tracionar aqui. Porque, caramba. Eu acho que com esse peso todo... Eles não vão parar nisso daqui, não. Ainda mais que o da frente tem muito potência. Muita potência. Eita, passando muito rápido. Tá tendo ar da graça aqui, não. Pá, que pegar uma correntinha. E agora? Será que rola? Será que não rola? Cara, tá... Até agora tá rolando bem, hein? Tá puxando bem o outro lá de trás. Tá vindo. Ah, vai passar frouxo. Não vai dar graça, não. Não precisava nem dar reduzida. Vou botar no normal aqui. Cara, deixa eu botar no H. Nossa, no H. Ele veio com força. Aí, jogando lá pra cima. E aí. Próximo, fácil. Precisa de um desafio maior pra esses caminhões aqui, hein? Olha só. Bora. Opa. Aí, não deu conta. Aí, literalmente, não deu conta. Cara, passou muito frouxo. Passou muito frouxo. Desliga o AWD aí. Vamos curtir o passeio. Bota no Hzinho aqui e vamos rodar. Cheguei na viagem pra outra represa aqui. Eu vou fazer essa viagem com um caminhão de cada vez, tá? Pra não bugar, pra não dar problema. Então, primeiro eu vou com... Lógico, eu vou com esse aqui, né? Já tá aqui. Primeiro vamos lá viajar pra represa. E aí, depois eu venho e busco outro. Cheguei aqui com outro caminhão. E olha só o estado que esse cara aqui tá. Esse aqui tá mal. Nós estamos com problema no pneu. Nós estamos com problema... Chegando a ficar com problema na suspensão. Eu vou tentar fazer o conserto usando o nosso outro caminhão aqui. Eu sei que ele tem peça de reposição. Então eu vou fazer o seguinte. Desliga o motor. Vamos trocar de veículo. E vamos tentar consertar. Usando... Né? O nosso amiguinho aqui. Reparar. Quero reparar. Outro cara aqui. Será que eu consigo? Passo pra trocar pra ele. Tô conseguindo, ó. Ah, mas se eu clicar aqui eu troco? Não. Também não. Cara, tinha que ter alguma maneira. Vamos fazer o seguinte. Reparo o motor aqui. Reparo a suspensão. Precisa que não precisa. Tá. Agora tinha que dar pra trocar, velho. Só se aquele ali não tem... Não consigo reparar ele assim. Deixa eu trocar de veículo de novo. Pra ver se a gente consegue fazer, né? Se não, ele vai... Ele vai ferrado assim mesmo. Não quero nem saber. Engatar, reabastecer... Ligar o motor, desengatar o empregamento. Cara, ele não tem. Ele vai... Ele vai e vai ser assim. Vou reabastecer. O reabastecimento dá, ó. Consigo. Vou reabastecer esse cara aqui. Tá. Eita, eu tirei de um e botei pro outro. Isso mesmo? Eu acabei com a gasolina do outro ali, sem querer. Não, peraí. Caraca, aqui eu reabasteci o bicho. Deixei aqui lá sem nada. Não, 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 não. Peraí que agora eu fiz burrada total. Agora eu fiz uma burrada total. Deixei esse aqui sem combustível. Reabastecer. Tá. Tá. Ok. Beleza, aqui. Um momento de combustão. E lá no outro... Cara, preciso reabastecer. Usando isso aqui. Ah. Agora sim. Beleza. Agora os dois estão prontos. Vamos pegar. Fica o motorzinho aí. Vamos endireitar ele na pista aqui, então. E seguir o caminho, né, mano? Tem muito o que fazer. Vou botar aqui. E... Beleza. Vamos chamar o outro. Troca de veículo. Não rola, vou ter que trocar pelo mapa. Aqui. Beleza. Vou botar o bichão aí também. Vamos embora. Pneuzinho furado mesmo. Suspensão meia boca. É uma entrega muito louca. Duas, na verdade, né? Cada uma vai pra um local diferente. É verdade, né? Área de perfuração. E entregue na pedreira. Deixa eu pegar uma coisa. Onde é que é a área de perfuração? Cadê essa área de perfuração, meu gente? Área de perfuração. Área de perfuração é lá em cima. Área de perfuração é aqui em cima, mano. Caraca. São dois lugares bem diferentes pra passar, na real. É, dois lugares... Bem diferentes. Ou seja, é um entrega lá. E o outro entrega aqui. Tô passando pelo lugarzinho aqui que... Ah, na verdade, difícil não vai ser, né? Mas assim... Esses caminhões aqui tão muito fortes. Mesmo o outro tá no meio acabado ali. Isso aqui não vai nem arranhar. Caminhão. Mais tracionado do jeito que tá. Ah, eu vou dizer... Não tem dificuldade pra esses bichos aqui. Pra esses dois aqui, pelo menos... É zero. Seradinho. Quero ver quando separar, né? Porque eu já decidi. Eu vou separar os caminhões a hora que a gente chegar numa parte ali. Porque cada um vai ter que precisar ir pra um lado. Não adianta eu ir com um... Com os dois em um lado. Pra depois voltar com os dois de novo. Aí não vale a pena. Então vamos fazer a entrega de um... Pra depois fazer a entrega do outro, né? É melhor. Cara, acho que aqui eu já posso até tirar a tração já. Já. Já vou tirar a tração de um. Muito bom. Parece que é a mesma região do... Do outro negócio lá. Olha o que aconteceu. Acertou dificuldade aqui, né? Só que falta tu bater ali agora, né? Necessidade de bater. Bem aberto aí. Isso. Já roda. Passe. Passou legal. Vambora. Fora que tá tranquilo. Só preciso ver onde é que é a entrada aqui. Deixa eu ver. Bem mais pra frente. Não, pera aí. Não é não. Uh, caramba. Entrada. A entrada já é aqui, mano. A entrada é aqui na frente já. Tem que achar a ruazinha aqui que é onde um deles vai ficar. Cadê? Cadê a ruazinha? Tem que ter uma ruazinha pra entrar aqui. Lugar. Aqui, ó. É aqui que um fica. Dá uma olhadinha no mapa só pra ter certeza. E caraca, eu passei. Tá, não dá nada não. Vamos desengatar um. Desengatou. E agora é pé na estrada só com esse aqui. Vambora. Esse aqui é o que vai levar pra lá e o outro vai levar pra outro lugar. Pega separados. Não adianta. Tem que fazer. Vamos passar na represa aqui. Cara, muito massa a represa, hein. Acertei da represa. Ai, 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 ai. Bora. Olha só isso. Pá, que visão. Pega essa visão aqui, hein. Rapaziada, que coisa sensacional isso, hein. Muito massa a visão da represa. Muito massa mesmo. Da hora demais. Mas agora... Epa. E agora? Reto, né? É reto. Nós estamos bem encrencados. Ó. Estão com esse bicho aqui. Vamos lá. Passar pela lateral aqui mesmo. Danato. Curra, tio. Traciona. Ah, tu vai tracionar. Dá pra passar frouxo. Vambora. Isso aí. Hã. Não tem como parar esse monstro aqui. Sem chance. Só vai. Maciota assim não tem, né. Tem uma das entregas e olha só isso, galera. Olha só que viagem isso daqui. Eita. Entrega na pedreira, hein. E troço tenso. Opa. Opa. Fechou a entrada, hein. E trocinho tenso aqui. Nossa. Vou fazer essa curva aqui. Vou ter que fechar. Ah, não sei se vai fazer, hein. Como é que faz? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Caramba. Não vou mentir pra vocês não. Mas agora... Agora a coisa engrossou aqui. Não, não, não. Não vai capotar o caminhão. Nossa. E agora? Agora lascou. A entrega na pedreira ferrou. Ah. Ah, 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 ah. Errou nada. Vambora. Bora que o bicho é bruto. Tem pra bater isso aqui. Pegou a visão, rapaziada. Pegou a visão. Só ligar a atraçãozinha que o bicho vai pra qualquer canto. Só tem que tomar cuidado pra não virar a carga. Ui. Quase bati também. Cara, difícil a entrega aqui, mano. Não é fácil, não. Agora eu só não entendo porque que a entrega do outro mapa tem que ser aqui, né. Hum. Ok. Nossa. Tirei esse momento de carga e descarregar. Foi. Uma. Já era. Vamos pra próxima. O nosso outro caminhão aqui, ele tá meio ferrado. Mas, né. Ele vai dar conta do recado. Tenho certeza que ele vai dar conta do recado. Afinal de contas. O bichão também aqui é brabo, né. Vou deixar ninguém na mão, não. Deixa eu desligar esse AWD aqui por enquanto. Já tá desnecessário. Vamos. Opa. Vamos dar uma ré. Agora bora pra frente. Mesmo ele estando com os pneus furados ali, a suspensão meia detonada. Ele aguenta o trébico. Sei que ele aguenta. Qualquer coisa a gente se puxa nas árvores, né. É o Tarzan. É o Tarzan de caminhão. Mas a gente tá enfrentando uma dificuldade relativamente média, tá. Com esse caminhão aqui, porque ele tá bem detonado. Mas, assim. Tamo de boa. Ele tá seguindo o seu caminho farm. Fazendo, né. Interessante. Não é pra gente precisar sair. Ó, às vezes ele dá essas paradas assim, porque a roda furada pesa muito. O pneu furado aqui pesa muito, apesar de ser só um. Então, ele tá com essa dificuldade aqui. Tamo com a suspensão bem batida também. A suspensão dele tá bem detonada. Mas, cara. Eu acho que a gente consegue chegar lá. Eu acho que a gente consegue chegar lá. Porque, nossa. Olha aqui. Agora ferrou. Vou passar por isso. Não vai. Ah, não sobe. Eu vou ter que prender em algum lugar aqui. Se eu conseguir prender, ó. Aprendi ali. Cara, vai, 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 vai que dá. É. Agora lascou, né. Consegui se alinhar esse caminhão, pelo menos. Não tem força. Assim, força. Os pneus não tracionam mais, porque, tipo. Tem o que fazer. Cara, eu não consigo prender em lugar algum. Aqui. De novo ali na mesma. Vai, 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 vai. Isso, isso. Ele que se mexer. Aê. Foi, passou, passou. Vamos na reduzida, porque, cara. Tá. Tá, ouça. Aqui ficou difícil a situação. Vou botar na formal agora. Pra ele dar-lhe uma tracionada. Nossa senhora. Aqui é complicado demais, hein. A ponte. Nossa. Meu caminhão tá todo demolido. O caminhão tá todo demolido. Esse aqui vai precisar de um belo reparo. Tá louco. Pneu furado. Suspensão. E a suspensão dele tá toda detonada também. Tá fácil não pra esse bicho aqui, hein. Esse aqui tá difícil. Vai fazer o quê, né? Precisa terminar a entrega dele. Somamos a dificuldade aqui. Tá pegada, hein. E a gente tá começando a ficar sem combustível. Não sei se a gente termina essa entrega com o combustível que a gente tem. A situação tá ficando crítica. Então vamos olhar no mapa pra ver a distância que a gente tá. Cara, tem um atalho aqui, hein. Tem um atalho por aqui em algum lugar. Ah, eu acho que dá pra descer por aqui. Galera, dá pra descer por aqui. Nós vamos atalhar. Nós vamos atalhar. Vamos virar pra cá. E a gente consegue terminar essa entrega. Mas assim, a coisa tá ficando feia. A gente precisa entregar isso aqui de uma vez. Pra gente não ter que repetir essa missão. Não ter que vir abastecer esse caminhão também. Aí, conseguir atalhar por aqui. Nossa, batindo uma árvorezinha que ele não derrubou. Esperava que ele derrubasse. Aí. Boa, bombamos. Bombamos. Fechou. Vai, 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 vai. Vai fundo, vai fundo. Vai, caminhãozão. Vai, vai, vai. Bora, tio. A hora que a entrega tá aqui, ó. Isso. Conseguimos, rapaziada. Fizemos as duas entregas, mas com uma dificuldade, assim, ó. Altíssima com esse cara aqui. Esse caminhão aqui. Nossa. Esse cara aqui nos ferrou. Legal, hein. Tá todo demolido. Pouco combustível. Mas, beleza. Fizemos a entrega. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça. Se inscreva no canal. Deixa o like. E as suas identificações. Valeu e até o próximo. Tchau.